Na cidade de Ipatinga, a polícia militar procura uma dupla criminosa que matou um homem no bairro Iguaçu. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos são irmãos. É, a Gisele Ferreira tá vindo contar sobre isso. É, a Gisele, irmão, se unir pra cometer crime, ninguém quer saber disso, né? Pois é, Nico, a vítima é o Fabrício de Oliveira, de 34 anos, e este crime, o assassinato dele, aconteceu na madrugada desta sexta-feira, por volta de duas e meia da manhã. A esposa da vítima contou para a polícia que o marido dela, o Fabrício, ele foi chamado na porta de casa por esses dois irmãos, que inclusive, de acordo com a polícia, são vizinhos deste casal. E o Fabrício, quando foi atender, ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região da perna. Ele correu, né, quando ele viu do que se tratava, mas um dos autores correu atrás do Fabrício e com uma faca desferiu vários golpes na vítima, que não resistiu e morreu no local. Os suspeitos são um adolescente de 17 anos e o irmão dele de 22 anos de idade. Eles ainda não foram, né, nem o adolescente foi apreendido e nem o irmão dele, que já é adulto, foi preso. A polícia segue no arrastreamento, mas, durante as diligências, já conseguiu apreender a arma de fogo utilizada neste crime, uma pistola 380. A faca ainda não foi encontrada. O que a polícia nos disse é que tanto o vítima quanto os suspeitos possuem passagem por envolvimento no tráfico de drogas e continuam no arrastreamento para encontrar estes suspeitos. Niko, volto com você. É, e o fato de ser irmãos, né, tristeza, né, tristeza para a mãe em dobro, né, em dobro para a mãe, para o pai, para os familiares. Obrigado, Gisele!